Sejam bem-vindos a mais um Fatos e Boatos Ocultos Eu sou o Robson Mendes e essa é uma série de terror do meu canal no Youtube Mano, hoje a gente tá indo num lugar muito diferente, mano, por quê? Não tem só muitos boatos, mas tem vários fatos que aconteceram realmente na vida real De desovas, velho, de corpo E pra quem tá chegando agora, mano, vocês sabem que eu criei uma nova série de Fatos e Boatos Ocultos Eu tô formando uma tropa, mano, pra investigar esses lugares, tá ligado? Então, mano, onde é esse lugar que a gente tá indo hoje? É uma ponte, mano, conseguida numa mata A gente já viu várias matérias, mano, nos jornais de corpos encontrados, ossados Então, mano, é um lugar muito carregado, mano, muito amaldiçoado Porque ali sofreu muitas pessoas, tá ligado? Já foi encontrado muita coisa estranha ali E realmente, mano, é um lugar muito macabro Só de ponte, passando a ponte, de passar de dia É um lugar muito esquisito, mano E a gente tá indo hoje lá de noite A gente tá averiguando, eu e o Zero Um, que participou no último vídeo aí Que ele já é da nossa tropa A gente tá indo lá averiguar hoje São exatamente uma hora da manhã Que é um dos horários aí indicados pra gente tá indo nesses lugares Pra gente achar alguma coisa estranha mesmo E já ouvimos vários boatos de que pessoas passaram ali naquela ponte E ouviram pessoas gritando, pedindo socorro É, gritando que tá amarrado Então, muitas pessoas ouviram sussurros ali de gente É, muito estranho Então, vamos partir pra lá E seja o que Deus quiser Rapaziada, mano, chegamos aqui no bagulho Estamos até falando aí baixinho, mano Essa aqui é a ponte, mano, ó Como vocês podem ver, ó Tá eu e o Maico, mano E aí, rapaziada? Partiu, mano? Vamos entrar lá pra dentro Vamos ver o de qual que é Então, vamos, mano Mano, vou posicionar a câmera aqui na testa, rapaziada E nós já vai entrar, mano É bem aqui a entrada Vamos entrar lá, mano Vamos entrar no bagulho Vamos entrar no bagulho Bagulho louco, mano Tá ouvindo barulho ali, mano? Tá ouvindo trem, né? Isso é louco, mano Vamos entrando ali, mano Vamos pra frente ali, mano Vamos pra frente Nossa, que bagulho louco Marco Cadê o Marco, mano? O que que tá aí? O que que foi, mano? Nossa, piada O que que foi? Batou na minha cabeça, mano Nossa, mano Levanta aí, mano Levanta aí, viado O que que aconteceu aí, mano? Nossa, bateu na minha cabeça, meu irmão Nossa, vamos vazar daqui, mano Vamos vazar Dá uma olhada se tem mais ninguém aí, mano Nossa, esse negócio foi forte Nossa, piada Corre, mano Corre, piada Corre, mano Corre, mano Corre